Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que bom que você está novamente comigo neste dia, neste dia 30, hoje 30 de agosto, para que juntos possamos rezar sobre a Palavra de Deus, refletir sobre a Palavra de Deus. Então eu convido você a não esquecer o seu joinha aí embaixo e também de você compartilhar este Evangelho para outras pessoas, para que todos possam, muitas pessoas, amigos, conhecidos seus, possam também ouvir a Palavra de Deus todos os dias. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide é o seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram aos previdentes, dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes e comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, hoje no Evangelho de São Mateus, acabamos de ver que Jesus conta a parábola das dez virgens. Uma história, assim, ela é cheia de ensinamentos sobre a importância de estar preparado para a vinda do Senhor. Então, essa mensagem, ela nos faz refletir sobre a nossa própria vida espiritual e o estado do nosso coração, enquanto nós esperamos a chegada de Cristo. Então, na parábola, Jesus nos apresenta duas categorias de pessoas. Então, as virgens previdentes, prudentes e as virgens imprudentes e imprevidentes, como diz o Evangelho. Então, as virgens prudentes, elas são aquelas que se prepararam com antecipação. Então, elas trazem azeite extra para as suas lâmpadas, sabendo que o noivo poderia demorar. E essa prudência, essa preparação, também nos ensina que a vida cristã, ela exige vigilância constante e um coração sempre pronto para encontrar o Senhor. Então, como as virgens prudentes, previdentes, nós somos chamados a estar sempre prontos. Mas o que significa estar sempre pronto? Talvez você possa perguntar isso, né? Então, estar sempre pronto significa viver uma vida de fé ativa, em constante oração, mantendo nossa lâmpada espiritual acesa, com óleo do amor, da caridade e da graça de Deus. Então, significa a gente não adiar a nossa conversão, mas buscar o Senhor hoje, nesse momento, com todo o nosso coração. Por outro lado, as virgens imprevidentes, imprudentes, elas não estavam preparadas. Então, elas não trouxeram azeite suficiente. E aí, quando o noivo chegou, estavam despreparadas. E essa falta de preparação resultou no quê? Resultou em que elas foram excluídas da festa e casamento. Então, elas perderam a oportunidade de entrar, porque elas não foram vigilantes. Então, essa parte da parábola nos serve como um grande alerta, porque, às vezes, podemos também nos tornar flexíveis e relaxados em nossa vida espiritual, achando que temos tempo suficiente para nos prepararmos, para corrigirmos nossos caminhos. Mas Jesus nos lembra que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, nós iremos viver cada dia como se fosse o dia em que nos encontraremos com o Senhor face a face, como se fosse viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. E a parábola, então, ela termina com uma forte exortação, como nós vimos, quando Jesus diz assim, Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, esse é um convite. Um convite a viver em constante vigilância, a não nos deixarmos levar pelas distrações e preocupações desse mundo. Então, será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Será que as nossas lâmpadas estão acesas e cheias de azeite? Então, ser vigilante, meu irmão, minha irmã, é ter um coração atento às coisas de Deus. É buscar a sua vontade, a vontade deste Deus em todas as circunstâncias, seja qual for. É também reconhecer que nós precisamos da graça de Deus para perseverar até o fim. Sem a graça dEle, ninguém persevera. Então, nós não podemos ser como as virgens imprudentes, que esperaram até o fim, até o último momento, para procurar o que lhes faltava. Então, a parábola destas dez virgens, elas nos chamam a refletirmos sobre a nossa prontidão espiritual e também o nosso desejo de encontrar o Senhor. Então, que nós possamos ser como as virgens imprudentes, sempre preparados, sempre vigilantes e sempre prontos para acolher o Senhor em nossas vidas. Então, que nossas lâmpadas estejam sempre acesas, iluminadas pela fé, pelo amor e pela esperança, até o dia em que nós ouvirmos o chamado do noivo, o noivo que é Jesus. E agora, a minha bênção para você, para o seu dia, para a sua casa, para a sua família. Não esqueça de compartilhar este Evangelho do dia e de dar o seu joinha aí embaixo para que o nosso canal possa crescer. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.